Música 19 de fevereiro de 2016, depois de terminar em um ano com rivalidade acirrada, Palmeiras e Santos se enfrentam neste sábado pela primeira vez na temporada. Marcelo Oliveira fecha o treinamento. Mistério no Palmeiras antes do Clássico contra o Santos. E a novidade no time titular pode ser Gabriel Jesus. Santos tem apenas uma dúvida para o Clássico contra o Palmeiras. Patito Rodrigues, Paulinho e Serginho disputam vaga no time titular. Novos rumos da crise tricolor. Publicamente, presidente Leco tira o pé da dividida, mas zagueiro Lugano entra de sola. Invicto em jogos oficiais no ano, Corinthians visita a ferroviária para manter aproveitamento perfeito no Paulistão. E ainda, lendas do rugby participam de torneio em São Paulo neste final de semana. Clássico sempre é complicado, sempre tem algumas jogadas que a gente sabe que pode acontecer em Clássico, mas é uma rivalidade que a gente espera que fique somente dentro de campo e quando terminar, que as coisas que acontecem em campo, ficam em campo. O Clássico decide em detalhes, acho que errar menos é ganha. Então, nós estamos preparados para jogar esse jogo de contra o Santos aí. Acho que não tem um favoritismo ou a gente chega com determinada vantagem. O Clássico é um jogo sempre muito difícil de disputar. O fato de ter perdido para a Linense em casa, empatado na estreia da Libertadores, coloca uma pressão para o Clássico? Olha, em relação à pressão, a gente trabalha bastante no dia a dia para estar sempre dando alegria para a torcida do Palmeiras. E é isso que a gente quer no Clássico. A gente espera fazer um bom Clássico, as duas equipes jogando para vencer e a gente espera quebrar esse tabu aí de não ter vencido eles ainda dentro da Arena Pá. Foram três vitórias deles lá e três vitórias do nosso aqui. Então, em jogo está muito disputado. É um ano novo, é um jogo ainda de início de temporada, onde estamos buscando a nossa melhor cara. Enfim, acho que vai ser um jogo muito complicado, como sempre foi. E acho que estamos nos preparando bem para esse jogo. Em questão de rancor, não tem essa. Acho que é profissional, se trata de profissional, isso fica mais na base. Então, rancor, essas coisas, provocações, não tem não. Olá, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Nossa querida e linda Anitta está descansando hoje, está dodói, mas segunda-feira estará novamente com a gente aqui no Gazeta Esportiva. Ou, de repente, até no próprio domingo, no Mesa Redonda. Enquanto isso, o programa vai com a gente. Estou aqui ao lado do Alberto Helena Júnior, também do Chico Lang. Temos aí como grande saque do final de semana, o clássico entre Palmeiras e Santos no Allianz Parque. Muita rivalidade, principalmente pelo que aconteceu no ano passado. Final de Campeonato Paulista, vencida pelo Santos. Final de Copa do Brasil, vencida pelo Palmeiras. E agora, o primeiro clássico do ano envolvendo Palmeiras e Santos. O que esperar desses jogos, meninos? Chico e Alberto Helena, mais uma vez, boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Helena. É um prazer estar aqui com vocês. Evidentemente, muita rivalidade. Principalmente, rivalidade que eu estou dizendo, não é só a rivalidade dos escudos, né? Que seria o escudo do Palmeiras, o escudo do Santos. É a rivalidade entre os jogadores. Porque esses jogadores já disputaram, em um ano, no último ano, dois títulos. E, num, o Santos ganhou, que foi o Campeonato Paulista. E o outro foi a vez do Palmeiras. Então, os nervos vão estar à flor da pele. Por exemplo, o que acontecerá no encontro Ricardo Oliveira e Fernando Pras? Que já não estão nas boas desde a primeira decisão. Enfim, são duelos interessantes. Eu acho que vai ser um clássico muito bom, muito disputado. O juiz que for apitar vai ter que ter um pouco mais de energia, porque os jogadores estão guardando uma água, assim, das duas decisões. Isso é muito normal, acontecer no futebol, faz parte do espetáculo. E por isso mesmo que tem que ser um juiz disciplinador. Um juiz que não deixe a centelha, né? Passar de centelha, né? Não deixa a lenha pegar fogo. Porque se pegar, vixe, Maria, vai ser um pau só. Meu amigo e mestre Alberto Helena Júlio. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, querido mestre. Eu quero dizer que é sempre um prazer estar com o Celso aqui, mas acho que o programa ficou um pouco mais feinho. É, ficou feinho. Sem graça. Não dá pra concorrer. Não dá pra concorrer. É verdade. Vai passar. Anitta, volte logo, por favor. É o seguinte. O Palmeiras e Santos, curioso, eram os dois times que se apresentavam antes da pré-temporada, praticamente, como os maiores candidatos ao título paulista. Por quê? Porque o Santos já vinha com praticamente o mesmo time, jogando futebol interessante e tal, apesar de não ter se classificado pra Libertadores, mas ficou ali na porta da Libertadores um tempão enorme durante o Brasileirão. E até a disputa da Copa do Brasil com o próprio Palmeiras, quando o Santos era o maior favorito. E o Palmeiras acabou vencendo. Então, e o Palmeiras, por sua vez, por causa de tantas contratações, algumas muito boas, outras mais ou menos e tal. Mas, enfim, esperava-se um time mais bem preparado, sobretudo pelo fato de que o Corinthians estava em reformulação e o São Paulo é essa bagunça, né? É uma herança maldita do Juvenal Juvencio, né? O período mais traje patético da história do São Paulo. Enfim. Mas, agora ficou um negócio complicado, que o Santos está aí ganhando no Paulistão e tal, mas não está ainda, não voltou a jogar aquela bola que a gente... Não está empolgando ainda. E o Palmeiras parece que não engrena, rapaz. Não sei o que é que é que esse meu amigo, o Marcelo Oliveira, que eu considero um extraordinário treinador, mas não consegue. Tá, agora voltou com esse negócio de três volantes. Não adianta nada, três volantes, continua tomando gol do mesmo jeito. Continua tomando gol do mesmo jeito. E não tem organização no meio de campo que precisa e que não vai ter com tantos volantes. Ele sabe muito bem, melhor do que ninguém isso, porque não é, inclusive, o estilo do futebol que ele gosta que seja praticado pelos seus títulos. E o Dudu de meia é dose pela frente, né? E o Dudu também não acha que funcione bem com o meia armador, com o meia ponto de lança, meia, meia mais avançado. Mais avançado, mais aberto e tal. Tipo o Miller, né? Como jogava o Miller, mais solto lá na frente. É, mas como o meia armador não dá... Ele teve o azar de perder o Moisés, né? Que era um jogador que ia dar estabilidade para esse meio de campo, porque ele tanto marca bem quanto distribui bem o jogo e chega à área e tal. Então é isso aí, mas não dá para saber o que vai acontecer. De qualquer forma, a gente vai falar muito mais sobre o clássico amanhã no Allianz Parque. Tem matéria do Santos, último treino do Santos, tem o último treino do Palmeiras. Agora, gostaria de convidar você que está em casa para votar na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. Nós queremos saber o seguinte, qual será o resultado do clássico entre Palmeiras e Santos? Vitória do Palmeiras, empate ou vitória do Santos? Acesse o site e vote. O resultado sai no final do programa de hoje, você vai conferir daqui a pouquinho. Bom, dois jogos foram realizados ontem pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Esporte em Cristal e Penharol empataram em Lima, no Peru. Já o Pumas do México fez prevalecer um ano de campo ao golear o Emelec do Equador. Vamos dar de assunto agora. Imagine a seguinte situação. Você joga num time amador de futebol, num país com pouca tradição no esporte. O Barcelona vem participar de uma competição e você tem a oportunidade de acompanhar um treino, bater uma bolinha com eles e ainda conversar com o Messi. Pois é, foi mais ou menos isso que aconteceu com a estudante Larissa do time de rugby feminino da Faculdade Casper Líbero. E teve a oportunidade de conhecer a equipe feminina da Nova Zelândia, melhor seleção do mundo na modalidade e que disputa nesse final de semana e participa nesse final de semana de uma etapa do Mundial em São Paulo. Veja na reportagem de Fernando Gavine. Lá vem elas com direito à trilha sonora. É a seleção de Rugby Sevens da Nova Zelândia, o melhor time do mundo na modalidade, que chega para o treino em Barueri, onde vão disputar neste fim de semana a etapa brasileira da série mundial. Com os olhos vidrados em cada uma das componentes da versão feminina dos All Blacks, está a brasileira Larissa Santana, fã e praticante da modalidade. Assim como as jogadoras que se preparam para o treino, ela vai se trocar e volta vestida com o uniforme do time da Faculdade Casper Líbero, onde ela joga rugby. Tem pouquíssimo tempo que eu descobri o rugby, descobri por causa do rugby da Nova Zelândia que uma amiga minha foi para lá e começou a me falar sobre o esporte. E eu procurei, me apaixonei, descobri que a minha faculdade tinha um time feminino. Fui treinar e não parei mais. E para mim, estar perto dessas pessoas que têm a mesma paixão que eu, sabendo que no Brasil é muito difícil achar gente assim, para mim é sensacional. Ela está emocionada por saber que no fim de semana vai jogar no mesmo lugar que eles. Nos intervalos dos jogos da série mundial na Arena Barueri, vai haver um torneio universitário, do qual a Casper Líbero foi convidada a participar. Quando a gente recebeu o convite, foi uma euforia do time inteiro. Todo mundo ficou super emocionado e acho que vai ser muito mais uma coisa de deslumbre vendo elas jogar e sabendo que a gente está jogando no mesmo campo, com a mesma estrutura, do que um campeonato que a gente vai disputar. O que ela não esperava era ter a oportunidade de conversar com uma delas. A primeira foi Honey Hireimo, a mais veterana da Nova Zelândia, que aos 34 anos pretende se despedir da seleção depois da Olimpíada do Rio de Janeiro. Estou muito emocionada. Não tinha como esconder a empolgação, ainda mais depois da promessa de que Honey vai torcer pelo time de Larissa no fim de semana. Por favor. Nossa, eu estou muito nervosa. Meu Deus do céu. Tremendo. Olha. Que absurdo. Eu esqueci várias palavras. Mas as surpresas não pararam por aí. Quando Larissa menos esperava, Stacey Waka, maior promessa do atual time da Nova Zelândia, e Naya Williams chegaram perto da brasileira e começaram a trocar passes com a fã, que parecia não acreditar. O melhor, no entanto, estava por vir. O encontro com o Portra Woodman, que está para o Rugby Sevens, como o Messi para o futebol. Larissa deu a ela de presente uma camisa da Casper e recebeu de volta um boné dos All Blacks. Woodman fez questão de colocar o uniforme da faculdade antes de falar do que espera da Olimpíada. É uma oportunidade enorme. Vou ter a chance de representar a mim mesma, a minha família. Por causa da Olimpíada, o esporte agora é totalmente profissional. É um trabalho. Viajamos o mundo por países maravilhosos. Acho que a Olimpíada será uma experiência fantástica. Sobre as chances de medalha, Woodman crava que a Nova Zelândia é a favorita. Ganhamos as últimas três séries mundiais. Além de favorita, a Nova Zelândia ganhou o coração de uma brasileira. Que certamente, depois do que viveu hoje, vai torcer ainda mais pela versão feminina dos All Blacks. E pelo jeito, a recíproca é verdadeira. Go Casper! Super simpáticas, tiraram foto, já combinamos de encontrar no torneio. Tudo muito intenso, muito nervosismo, tremi pra caramba. Quase não consegui falar com elas. Fiquei morrendo de medo de passar a bola errada. Mas... Só agradecer. Dizem que a mulher é o sexo frágil Mas que mentira absurda Eu que faço parte da rotina de uma delas Sei que a força está com elas Às vezes você vê tanto jogador de futebol, nariz empinado, mascarado, né? Você vê só o carinho das meninas do rugby com o nosso atleta E ainda com direito a um. Go Casper! É, Go Casper! Essa última é uma das maiores jogadoras de rugby feminino do mundo, né? Ela é excelente, excelente. E o rugby no Brasil começou a pegar, começou a crescer. E eu acho muito legal que haja esse intercâmbio E essa simpaticíssima Udman, né? Mostrou que, além de ser uma excelente jogadora, excelente profissional, né? Quer semear pelo mundo mesmo, né? A simpatia e o interesse pelo esporte. A Nova Zelândia, ela é imbatível em termos de rugby. Imbatível! E os homens fazem aquela dança, antes, né? Raka! É, que... como é que chama isso? Raka! O Raka! A dança do Raka! Não sei se elas vão fazer essa dança! Já ensaiou em frente ao feio fazendo o Raka? Estão me formando aqui, o Raka... E é uma coisa lindíssima, que é uma homenagem prestada pelos desportistas A todas as tribos que existiram na Nova Zelândia antes dela ser civilizada É uma coisa que vem de tradição Ou incivilizada É, ou incivilizada, né? Era civilizada antes da civilização, né? Como diria o meu querido mestre Alberto Alerajún, e com razão, né? A gente já... tem gente que desiste do ser humano facilmente Então, o caso é que é uma coisa fabulosa E é uma coisa a ser copiada, né? Porque a Nova Zelândia, ela mantém o ritmo de ser titular, né? De ser, vamos dizer assim, a the best no mundo inteiro Coisa que a nossa seleção brasileira de futebol já não é mais, né? O rugby está pegando mesmo no Brasil Tanto que entrou no futebol Pratica-se no futebol mais rugby do que futebol hoje em dia Sem dúvida, sem dúvida Esse jogo do Corinthians com o cobre-sal Foi mais rugby que o qualquer outra coisa Essa foi sensacional Vou falar de tênis Mesmo com o Rafael Nadal entre os participantes O Rio Open já tem um protagonista O brasileiro Thiago Monteiro Que nem está mais na disputa Mas conseguiu um feito e tanto A bater um top 10 do ranking da ATP Jonas Campos nos mostra diretamente do Rio de Janeiro Como o então desconhecido tenista brasileiro Ganhou o coração da torcida Na chave de simples, o Brasil tinha a Tomás Beluti João Souza Feijão Mas quem roubou a cena e conquistou o público Nesta terceira edição do Rio Open Foi esse jovem canhoto de apenas 21 anos de idade Thiago Monteiro Foi aqui no Jockey Club Carioca Que o cearense deu os primeiros passos Em um torneio de nível ATP Foi convidado pela organização E teve falta de sorte no chaveamento Cruzando com o temido francês Joe Wilfred Songá logo na estreia Para a surpresa de todos O brasileiro e atual número 338 do mundo Venceu o nono do ranking por 2 sets a 1 Resultado que o fez cair nas graças do povo Eu acho que ele mostrou naquele jogo lá Ele tá com chance de ganhar alto também Eu acho Tá bem, né? A bola dele tá forte, com espinho Tá andando muito daquela força Eu acho que aquela bola dá pra matar muito Top dele Elogios da garotada e também dos que trabalham no tênis Garoto, 21 anos, jogando cada vez melhor Desenvolvendo, né? Crescendo dia a dia Uma vitória dessa sempre dá uma causa Traz uma mudança importante pro jogador Consegui a sua primeira vitória no circuito ATP Em cima do top 10 Mostra o valor dele, todo o trabalho O seu nível de jogo E acho que isso foi muito bacana pro tênis brasileiro E antes do duelo contra o uruguaio Pablo Cuevas Pela segunda rodada Vale até ouvir conselhos de quem já fez muito pelo esporte Dando conselhos? Nada, tá fazendo papo O homem sabe mais deles do que eu Tava conversando com o Meligene ali Algum conselho do Fininho lá? Ah, falou pra... Ele falou que conhece mesmo o Cuevas Passou algumas dicas do que eu posso fazer Eu com a minha equipe também já estabelecemos Como que eu devo jogar Como que eu devo me comportar em quadra E foi assim numa noite quente de quinta-feira E finalmente sem chuva aqui no Rio de Janeiro Que o brasileiro Thiago Monteiro voltou à cena Entrou na quadra Guga Kirten E com o apoio da torcida Tentou uma vaguinha nas quartas de final do Rio Open 2016 Tenho que evoluir muito em todos os aspectos O Brasilinas vem evoluindo bastante Mas no tênis Todos os jogadores, até mesmo Nadal Federer, Djokovic, buscam evoluir o seu jogo E para essa semana foi legal pra mim Foi importante saber que Eu tenho condições de poder competir nesse nível Mas é, é seguir evoluindo em todos os aspectos Acho que tem muita, muita Chama a percorrer aí Uma eliminação de um jovem brasileiro Que começou voando no Rio Perdeu na segunda rodada Mas que ainda pode e deve sonhar alto dentro do tênis Bom, o nome do Thiago já está marcado no tênis brasileiro A gente vai falar de futebol agora O contato é com o repórter Osmar Garrafa Que está neste momento no centro de treinamento Joaquim Grava Acompanhando a coletiva de apresentação do zagueiro Balbuena Boa noite, Garrafa Boa noite, Celso Boa noite a você Os amigos que acompanham o Gazeta Esportiva É isso, neste momento o zagueiro Balbuena Que foi contratado do Libertado Paraguai Está respondendo a sua primeira pergunta Falando sobre a comparação dele com o zagueiro Gamarra Outro paraguaio que esteve por aqui Por que o Corinthians? Vamos acompanhar Quase certo com o Corinthians O São Paulo também tentou contratá-lo E é um rival Por que não ao São Paulo e sim ao Corinthians? Bom, a pergunta que me está fazendo Eu vou responder com uma só frase Eu preferi jogar em Corinthians Balbuena, aqui à sua esquerda Aqui, aqui, aqui Futebol brasileiro O que representa para você profissionalmente Atuar no futebol brasileiro? E como é que você está para a sua estreia Caso ela se confirme já para este final de semana Contra a ferroviária? Bom, buenas tardes Sim, o futebol brasileiro Conhecido mundialmente E é um grande desafio para mim Para minha carreira Sei que vengo a um dos mais grandes Não só do Brasil, mas do mundo E isso significa um lindo desafio E sou consciente de que Vengo de uma grande instituição E estou realmente preparado Estou a ordem do treinador Como para quando quiser utilizarme Poder dar uma mão ao equipe E ajudar o equipe também Que você... Tudo bem, Balbuena? Boa sorte para você O que você espera Além do futebol aqui do Brasil Do Brasil Você já conhecia o país Conhece bem Acha que vai se acostumar aqui Porque isso também tem importância Para o jogador Para o jogador dar certo no time E eu queria que você explicasse aí O Tererê Isso é Tererê Ou Chimarrão O que é isso aí? Buenas tardes Bom, indudablemente Eu sei que é diferente O futebol brasileiro Ao futebol paraguayo O que eu estava jogando O que eu estava acostumbrado a jogar Obviamente tem uma grande diferença Mas eu sou consciente De que com o trabalho Que se está realizando Com o treinador Com todos os meninos Rapidamente Vou poder adaptar-me ao grupo E assim penetrar-me A o que quer o corpo técnico Como para poder ajudar Ao equipe também E bom, com respeito A o que me disse Tererê O oficial de Paraguai Uma das costumas paraguaias Que nos identifica A nós os paraguaios E que sempre Aonde vamos Nos acompanha também O bueno Muito obrigado A pergunta que eu tenho Para fazer para você É o que você conhece Do elenco corintiano Que já está aqui Sabe as características O jeito que jogam Felipe e Iago Que hoje É a dupla titular Do Corinthians Se me permite Se me permite uma pergunta Para você Este inicio E isso fala muito bem Também do treinador E também dos jogadores Que desde o dia Que eu cheguei Cada treinamento É ao 100% E bueno Desde o primeiro dia Que eu cheguei Me fizeram sentir Como se fosse Que já estava Hace tempo Tá certo Aí portanto Celso A entrevista Coletiva de apresentação Do zagueiro paraguaio Balbuena De uma forma resumida Ele disse que Está satisfeito Em jogar no futebol brasileiro Está à disposição Do técnico Tite Caso ele queira Ser aproveitado Já na partida Deste próximo domingo Contra a ferroviária Em Araraquara Eu fico à sua disposição Daqui a pouco Nós voltamos Com mais informações Sobre a formação Da equipe E sobre a possibilidade De novos reforços Do Corinthians Para a sequência Da temporada Celso Rafa, muito obrigado Daqui a pouco Então a gente volta A conversar Bom, primeiramente O Corinthians Está se tornando Um dos clubes Mais organizados Do Brasil Mas se você traz Um estrangeiro Para jogar É de bom tom Que você coloque Um tradutor Para facilitar A compreensão Do que disse O Balbuena Nós entendemos espanhol Tudo bem Fica fácil Mas será que o Corinthians Entendeu tudo isso? Sabe? Tudo bem que ele não falou Muita coisa Falou que o Corinthians É um dos maiores Do Brasil e do mundo Que ele está satisfeito Em ter ido Para o Corinthians Que ele espera Só a convocação Do treinador Para poder jogar Mas seria De bom tom Uma tradução Para que seja Mais ao pé da letra O que diz O nosso novo Reforço corintiano Eu estou sendo Rabugento demais Querido Chico E Alberto Helena Júnior Olha, Celso Não está não Eu acho que você está Correto Eu, sincero Honestamente Prestei muita atenção Para ver o que Queria falar E quando perguntaram Do Tererê O chimarrão Deixa eu explicar Que eu aprendi O que é Tererê Até quando eu fui visitar Meu filho lá No Mato Grosso do Sul O Pedro Que hoje está trabalhando Lá no movimento Do desafio Jovem PNL Está ajudando na clínica Recuperado já Do vício do crack Eu tomei muito Tererê Com eles lá A única erva Que entra lá Lá na Lá na Lá na Lá na Lá na Lá na sede Onde se tem O O O O tratamento Lá Lá Não chamam O cara de 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 Viciado Chamam de aluno Né É o tal do Tererê E é uma erva Gostosa De você tomar Né Mas servido Bem gelado Porque ela é muito quente Né É diferente do Chimarrão Que você toma quente Né Ele lá Lá não O Tererê Se toma Gelado E é típico Daquela região Que é fronteiriça Com o Paraguai Fronteiriça Com Né Com Toda aquela Aquela pensada ali Toma esse tal do Tererê Agora Se ele tomar Tererê E defender o Tererê Jogando bola Do mesmo jeito É o cara certo Pro lugar certo Né Porque no Corinthians Não pode ter Medo de cara feia Diga Alberto Babueno Eu confesso Que desconheço Futebol Do Tererê Aí Do Babueno E portanto Não quero me adiantar Eu só posso dizer o seguinte O Corinthians Está bem servido Com os dois meninos Que estão lá Felipe e Iago Acho que ele vai ficar Um bom tempo No banco Aguardando oportunidade Que o Iago Está bem E o Felipe No ano passado Também Se firmou Quando o Edu Dracena Chegou para ser titular Eu tenho um amigo Que dizer Diabo do Felipe É Bem ou mal Não joga nada Não joga nada Não precisa tirar De casa Hoje é referência Hoje Aí o mestre Me pediu paciência Como todo bom mestre Eu não citei Aí eu aceitei Agora só dizer uma coisa Vai ter que lutar Com o Wilson também Porque o Wilson Andou fazendo os jogos E até que não Deve ser pronto É outro bom jogador Outro bom jogador Só não pode se machucar mais Bom, domingo A partir das nove da noite Tem mesa redonda Futebol Debate Com a cobertura completa Da rodada Do Campeonato Paulista Estarão aqui conosco O técnico Sérgio Guedes Do Rio Claro E Ricardo Penta campeão do mundo E treinador Da portuguesa Ricardo É o Ricardinho É o Ricardinho O grande Ricardinho Meu amigo Ricardinho Que depois fizemos as pazes Claro E hoje é o grande técnico Estreou com vitória Na portuguesa E tomara que dê certo Porque conhece Conhecer futebol Ele conhece Claro E ganhou vários títulos Um dos meias mais regulares Que eu já vi jogar É verdade Sem dúvida Inteligente Habilidoso Um autêntico meia armador Coisa rara Um futebol brasileiro Nos últimos 20, 30 anos Que está em extinção E dizem que não existe mais É Isso que existe Existe Os técnicos não usam Então Por falta de uso Desaparece Já dizia o Lamarck O que não é usado Atrofia Então precisa tomar cuidado O Celso Precisa usar Direito Direito Seis jogos amanhã E quatro no domingo Completam a quinta rodada Do campeonato Paulista O Palmeiras recebe O Santos Às 5 da tarde Na Arena do Verdão No mesmo horário Também jogam São Bernardo e o Linense Em São Bernardo do Campo E Capivariano Em Mojimirim Em Capivari O 15 de Piracicaba Enfrenta o Red Bull Brasil Às 7 da noite Em Piracicaba A Ponte Preta Encara o São Bento Às 7 e meia Em Campinas Às 9 horas Em Osasco Tem Aldaques E Água Santa E no domingo Às 11 horas Em Novo Horizonte Novo Horizontino Joga com o Oeste E às 5 horas O São Paulo Enfrenta o Rio Claro No Pacaembu Pouco mais tarde 7 e meia Em Ribeirão Preto Tem Botafogo E Tuano E no mesmo horário A Ferroviária Recebe o Corinthians Em Araraquara Hora de falar Do São Paulo Que em meio A uma crise Por causa Das duas derrotas Seguidas Para o Corinthians E o Strongest Segue se preparando Para enfrentar O Rio Claro No domingo No Pacaembu O repórter Alexandre Silvestre Esteve no CT Da Barra Funda Acompanhando A sexta-feira Do Tricolor Nas redes sociais Se intensifica A crise Tricolor Após a derrota Para o Strongest O assessor Da presidência O Rodrigo Gaspar Postou Que ervas daninhas Devem ser Arrancadas Pela raiz Que Michel Bastos E Milton Cruz Fazem mal Ao ambiente Que Centurion Não passa De uma piada E Rodrigo Caio De um jogador De condomínio O Leco Presidente do clube Apareceu hoje Aqui no CT E tratou De dar explicações A esse respeito Colocando panos quentes Em mais uma polêmica Já conversei com ele Já analisamos Foi verdadeiramente Um erro Um equívoco Cometido Pela cabeça quente Quero expressar Aqui A certeza De que isso Não deverá Ocorrer mais E que também Não representa Um posicionamento Da presidência Do São Paulo O presidente Adota um discurso Político Lugano Entra de sola Eu tenho Tengo saco Para ficar Com isso De que falaram Não falaram Se falaram Não se falhou É nosso mundo A gente sabe Que assim Se você não vencer As críticas A equipe Que pega o Rio Claro Domingo No Pacaembu Pelo Campeonato Paulista Será definida Amanhã E Diego Lugano Está relacionado Fui ansioso Por estrear Por jogar Por voltar A vestir O manto sagrado Por sentir O calor Da torcida Líder nato Para mexer Com o moral Do elenco Lugano Não é craque Longe disso Mas tem as costas Largas Que jovem A responsabilidade Que querem Não tenho Problema com isso Em definitiva Vim aqui Para isso Para assumir Essa responsabilidade Agora Que seja Real ou não Aí É diferente Aí é diferente A realidade Às vezes Não é como Você se imagina Ou às vezes Está melhor Mas isso Só o campo Poderá Tem gente Que encara Uma crise Assim Botando o dedo Na ferida Do mais raso Funcionário Até o alto Escalão Da companhia Você me colocou Uma encrenca Aí porque Não sei se falar O que eu penso Ou o que eu devo falar É difícil Um time grande Como São Pablo Muito político Não ter problemas Sempre tem oposição Tem diferentes Interesses Às vezes Também Disputas políticas Como disputas De Posição Dentro do campo É bom Para você Esforçar Fazer as coisas Melhor Sempre quando Seja com lealtades Seja com Sentimentos nobles Hacia o clube Acho que Aí está Uxida Da questão Bater de frente Bater de frente Ou dar as costas Para a crise Assim caminha O São Paulo A procura De uma saída Eu não me lembro De ter visto Um São Paulo Tão desorganizado Como esse Pelo que me consta A assessoria De imprensa É a voz De quem ela representa Ou eu tenho Equivocado Há muitos anos Que o Corinthians Era considerado O time Da bagunça E era o time Mais odiado Pelas outras Torcidas Isso foi Décadas E décadas Que era assim Hoje Deu-se inverso Hoje O time Mais odiado O clube Mais odiado É o São Paulo Em relação As outras torcidas Não é mais o Corinthians E o Corinthians É um modelo De gestão Enquanto o São Paulo Que era um modelo De gestão Virou essa zorra Que está aí Por quê? Porque o Juvenal Juvencio Uma atitude Individualista Egoísta Resolveu quebrar O processo Democrático Exemplar Que o São Paulo Tinha de ter Apenas uma reeleição De dois e dois anos E acabou O Chico Não podia mais Candidatar Não Resolveu Esquecer O novo laudo Maté Esse negócio Todo E levou o clube A essa situação Além de Prefalimentar Do ponto de vista Financeiro Sem time Decente Sem Ir viver Nessa Tragédia Diária Cada dia Tem uma coisa Um Acontecimento Negativo Dentro Do São Paulo Na política Nos bastidores Enfim Olha Você colhe O que planta Não tem Não tem jeito Para mudar Isso aí E é gozado Mestre Eu fico muito triste Porque o São Paulo Sempre foi um time Não seja falso Não, mas é verdade Eu fico Você sabe que Eu Quando comecei Minha carreira Eu comecei Cobrir o São Paulo Minha carreira Era no jornalismo esportivo Estou brincando E a gente Se dava Com os dirigentes E a gente percebia O nível Dos dirigentes Era muito superior Ao de hoje Hoje sobrou Passiva Não é nada Quando virou Soberano Soberano Ganhou a antipatia Despertou a antipatia geral Em todo mundo Soberano As coisas funcionavam O massagista Os funcionários Do clube Realmente tratava você Com muita educação Hoje Infelizmente Já não é assim Então Mudou bastante Virou o Soberano Agora Pelo jeito Está virando É o Plebeu Amanhã Tem clássico Que promete agitar A rodada Neste final de semana Do Paulistão Palmeiras e Santos Voltam a se enfrentar Pela primeira vez Depois da final Da Copa do Brasil Quando o Verdão Ficou com o título Da competição O repórter Fernando Gavini Esteve no CT Rei Pelé Acompanhando o último Treino do Peixe Confira O dia no Santos Começou de manhãzinha Com o técnico Dorival Júnior Atendendo os jornalistas A entrevista Aconteceu antes do treino Do qual a imprensa Só pôde acompanhar Alguns minutos Antes da atividade Ser fechada Mistério Que tem sido Praxe no Peixe Às vésperas De jogos importantes Mas a dúvida Para enfrentar o Palmeiras É uma só Quem será o escolhido Para formar o quarteto Ofensivo Com Lucas Lima Gabriel E Ricardo Oliveira Nem Patito Nem Paulinho Tampouco Sardinho Que nós trabalhamos Ontem A definição ainda Não aconteceu Estou preparando Estou preparando a equipe Com essas três alternativas Eles estão brigando Por posições Se a escalação Não é segredo Para o Clássico O principal motivo Do treino secreto É dar privacidade Para ajeitar o posicionamento Ensaiar jogadas Ofensivas Um clássico Cuja rivalidade Aumentou muito No ano passado Foram ao todo Sete partidas Com duas finais Uma Vencida pelo Santos O Campeonato Paulista E outra Vencida pelo Verdão A Copa do Brasil Eu acho que a disputa Ela tem que existir Uma certa rivalidade Mas tudo dentro De um respeito Muito grande É tudo que nós Queremos que aconteça Que tenhamos aí Um grande espetáculo Que o torcedor Que compareça Possa Possa Ver aí Uma excelente Partida de futebol Eu acho que esse Sim o objetivo Esse disse-me-disse Eu acho que tem que Ficar de lado São coisas que Não vão acrescentar Em nada Para nenhuma Das equipes Para o espetáculo Em si Então Eu vejo apenas Pelo lado esportivo Faz sentido E com indefinições No time que entrará Em campo amanhã No primeiro clássico Da temporada O Verdão Fez o último treino Hoje na academia De futebol O repórter Felipe Boril Acompanhou os trabalhos Do Palmeiras Mais uma vez O técnico Marcelo Oliveira Adota o mistério Fecha o treinamento Nesta sexta-feira Véspera do clássico Contra o Santos Sábado Cinco da tarde No Allianz Parque Novidades Podem acontecer No time titular Mas ele não revela não O que precisaria Ter de novidade É a gente Fazer os gols E não tomar Não ter desatenção E Fechamos o treino Para criar Algumas jogadas De bola parada E também para Observar Algumas variações Que a gente pode utilizar No jogo E por isso É que eu vou manter O sigilo do time O Santos Enfrentou o Palmeiras Em sete oportunidades Na temporada passada Disputou dois títulos Ganhou o Campeonato Paulista E perdeu a Copa do Brasil Justamente para o Palmeiras Resultado Que pode fazer Com que o time Saiba como o Santos Vai entrar em campo Realmente Mudou muito pouco Não mudou nada Na forma de jogar Mudou o atacante Pela esquerda E os zagueiros Mas Continua o Santos Veloz Insinuante Que toca muita bola E Para que a gente Possa tirar proveito A gente precisa jogar Muito forte Marcar muito Apertar a marcação O técnico Marcelo Oliveira Vive pressionado No cargo Não vence uma partida A quatro jogos Teve apenas Uma vitória Nesta temporada De 2016 Muitos dizem Que conselheiros Já pressionam O presidente Paulo Nobre Para demitir O treinador Justamente por isso Ele não está seguro No cargo Pode mudar Qualquer momento sim Os resultados são importantes A produção também É importante E Só que A gente trabalha muito Trabalha intensamente A cada jogo Eu penso que vai ser Uma grande vitória Do Palmeiras Que vai convencer Que vai jogar bem E É assim que a gente toca Não dá para ficar preocupado Com Coisas que falam Porque Senão você não trabalha A única informação Que Marcelo Oliveira Nos passou É que Barrios Está fora do jogo O jogador ainda se recupera De uma lesão No departamento médico E pelo que pudemos Apurar Eric Deve sair Do time Em relação A equipe Que empatou Contra o River Plate Pela Copa Libertadores Da América E Gabriel Jesus Deve novamente Ter uma oportunidade No time titular Bom Trabalhar com essa pressão Não é nada legal não Vamos voltar a falar Do Corinthians Vamos voltar ao CT Joaquim Grava Onde o repórter Osma Garrafa Acompanhou os trabalhos Do Corinthians Hoje Boa noite mais uma vez Para você Garrafa É isso Celso Estamos de volta Aqui ao centro De treinamentos Do Corinthians O Corinthians Que chegou esta Madrugada Do Chile E já realizou Uma movimentação Apenas com os reservas No gramado Se preparando Para a partida Do próximo domingo Sete e meia da noite Contra a Ferroviária Pela sequência Do Campeonato Paulista Pela movimentação De hoje O Tite ainda não deu A formação Que vai a campo Mas tudo indica Que será uma equipe Mesclada Ou uma equipe Diferente daquela Que estreou Na Copa Libertadores Da América O Corinthians Que em jogos oficiais Tem 100% De aproveitamento São cinco vitórias Uma delas Pela Copa Libertadores Da América E outras quatro Pelo Campeonato Estadual Para a partida Do próximo domingo O Corinthians Realiza o trabalho A pronto Amanhã pela manhã Aqui no CT E depois viaja Para o interior do estado O Balbuena Foi apresentado Deve ser Uma das novidades Vale lembrar Que Cleiton Pode estar chegando Cleiton Jogador do Figueirense Na próxima semana Uma definição Corinthians Atlético Mineiro E Palmeiras Brigam pelo jogador E outra preocupação É a renovação De contrato Do Meia Luca O jogador Tem contrato Por empréstimo Até o final Do Campeonato Paulista Celso Bom Garrafa Obrigado Boa noite pra você E a gente já vai Pro resultado Final da nossa enquete E no site GaziaSportiva.com Qual será o resultado Do clássico Entre Palmeiras e Santos Resultado Dos nossos telespectadores A Santos 47% Dos votos Por hoje é só Volto daqui a pouquinho No Jornal da Gazeta Com mais notícias Do esporte E domingo Nove da noite Tem mesa redonda Com Flávio Prado Wanderlei Nogueira Chico Alberto Lina Júnior Então boa noite pra vocês Até mais Tchau gente Tchau 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 Tchau